Bem, amigos, estamos ao vivo na Avenida, pra falar sobre assuntos que eu sei que vocês gostam, vocês gostam de falar de locução, eu também gosto, e meu convidado gosta muito, ele é Edu Oliveira, aí Edu! Sala de palas para Edu Oliveira. Chegou pontualmente às oito, e aí meu cara, como é que você tá, tudo bem? Marcelo Nascimento, como você tá, meu querido? Tá me ouvindo bem aí? Te ouço muito bem. Maravilha, tudo bem e você? Obrigado pelo convite, adorei. Imagina, uma alegria e uma honra poder conversar com você sobre um tema que a gente gosta tanto, que é a locução. O Edu, pessoal, eu conheci, sabe onde? No Orkut. É, a gente se conheceu no Orkut, lá por 2006, 2007, 2005, alguma coisa assim, né? E aí Edu, já vou, antes de perguntar como é que você começou e tudo mais, já vou trazer uma questão sobre isso, né cara? Porque antes a gente caminhava meio que sozinho, né? Não tinha onde buscar informação. Quando chega a rede social, você começa a mapear quem são seus pares, quem tá na mesma fase que você, quem tem mais conhecimento, quem quer trocar, quem não quer trocar. Isso foi muito interessante dentro do nosso fazer profissional, que até então era muito fechado. Como é que você observa essa questão, o impacto das redes sociais no trabalho dos locutores profissionais? Na verdade, eu não tenho nem uma crítica específica a isso e nem, assim, acho, vou falar que eu acho maravilhoso. É uma tendência natural, não tem como escapar, Marcelo. E na nossa época de Orkut, realmente era um caminho, a gente falava sobre isso, escrevia lá nas comunidades de locutores. Era um caminho muito solitário, que poucas pessoas tinham trilhado. Na verdade, a gente dependia de emprego em rádio ou TV, ou quem tinha o caminho solitário, como a gente tava começando, ia diretamente gravar nos grandes estúdios, atendia uma outra produtora, mas hoje, assim, mudou radicalmente. E sobre a questão de ter a rede social trazido muita gente pra nossa área e a gente ter pessoas como a gente, assim, em grupos, afim de conversar sobre isso, eu acho maravilhoso. Quem não quiser, também é o problema da pessoa, né? Mas eu acho óbvio. Exatamente. Como eu acompanho há muito tempo o mercado norte-americano, eu tenho aqui, inclusive, na biblioteca, um monte de livro em inglês que eu curti no começo, lá atrás, agora tá encostado aqui. Mas, assim, com muitas dicas. O mercado norte-americano é aquela coisa, né? A indústria do voiceover, da locução, e tratam como isso há muito tempo lá. Sem frescura. Com muitos seminários, workshops, congressos, literatura, venda de curso. Então, aqui, agora, nos últimos anos, isso aí tá muito quente. Esse mercado tá muito legal e a gente tá fazendo parte disso, dessa mudança, né? Nós que... Não vou falar sobre os mais velhos, mas a gente já, um pouquinho da velha guarda aí, eu acho legal a gente tá aberto a isso. Eu conheço locutores que se fecham. Não, por que aconteceu isso, aquilo? Essa galera nova que tá chegando, o mercado, como aconteceu? Meu, não adianta. É inútil ficar reclamando. Claro que é bom a gente ter diálogos saudáveis sobre valores, sobre a profissionalização do locutor, e você faz muito bem isso, professor do Senac, inclusive. Mas, sobretudo, eu tô muito aberto sempre a aprender, a interagir com as novas mídias, a saber por onde chegar novos clientes, a trocar ideias também com profissionais da área. Resumindo aí. Isso é muito importante, Edu, porque tem ainda a galera da reserva de mercado, né? Tem que fechar só pra gente, porque se entrar, todo mundo vai bagunçar. E não é por aí, né? Se a gente junta mais gente, a gente consegue construir algo mais positivo, mais grandioso. E tem espaço pra todo mundo. Pensa, Edu, olha o tamanho do nosso país, cara. É gigante. E aí você vai querer fechar o negócio numa redoma pra 200 profissionais. Não faz nenhum sentido, né? Então tem que receber bem quem tá chegando, tem que aprender com quem tá indo, né? Quem tá se aposentando, partindo pra outros processos, né? E trocar informação pra construir um mercado cada vez mais saudável. O mercado como um todo, né? Porque tem uma galera que quer que o negócio seja bom só pra ele, só pra ela. Aí não vai dar, né, meu? Pô, me ajuda. A gente tem que ver que qualquer área hoje tá, digamos, como dizem, saturada. Qualquer área tem concorrência pra caramba e todo mundo faz um monte de trabalho, seja online ou mesmo atendimento presencial. Eu vejo amigo meu, dentista, meu, mas dentista demais, tá saturado. Amigo meu, professor específico de alguma coisa, não, tá saturado. Todo mundo com esse papo, meu, não tem pra onde correr. Vamos nos unir, vamos profissionalizar cada vez mais o mercado, que eu acho que já tá legal, mas vamos continuar nesse ritmo e, sobretudo, passar pra essa galera que tá chegando aí, né? Você citou o mercado americano, é realmente o mercado mais desenvolvido, é um mercado muito mais profissional do que o nosso e a meta é chegar perto disso, né? Se a gente avançar uns 20% nessa direção, a gente vai ficar interessante pra muita gente. Mas, bom, vamos lá, Edu. Você é o convidado. Quero que você diga aí, conte pra gente, como é que você entrou nessa história de locução, cara? Você tinha um chamado desde a infância ou aconteceu alguma coisa que te chamou a atenção? Como é que foi a sua chegada, aliás, a sua escolha por esse caminho? Na verdade, se for pra colocar o papo bonito de chamado desde a infância, de fato, eu tive doisa pra falar, sim. Porque eu sempre amei ler, amei. Assim, fora do comum, pra época, da minha idade, que era o jornal impresso, né? A Folha, o Estadão, eu lia tudo, desde moleque. Comentava notícias, sempre gostei muito. E fiz faculdade de jornalismo. E, ao mesmo tempo, eu tinha uma paixão por rádio, por TV, brincava de ser apresentador em casa, de ser locutor em casa. Entrei em administração de empresas em 98. E aí, não sei, não tava me encantando, não tava assim, tava me achando perdido no curso. E eu lembro bem que a gente fez uma excursão na pessoal da faculdade, pro Caldeirão do Hulk, não, não era na Globo, era na Band. A gente chama Vagá, né? Vagá, programa H, isso aí. Vagá, programa do Hulk na Band. E aí eu fiquei fascinado. Ele apresentando ali, tá, nada a ver com ele hoje, tá? Tu falou na época. Com aquelas câmeras, aquela produção. Falei, meu, que animal trabalhar em TV. Trabalhar com essa magia toda. Daí, nisso, eu falei, pô, eu vou fazer jornalismo. E comecei a unir as coisas que eu gosto. A leitura, a escrita, a comunicação, de uma forma geral. Você mesmo fala, mídia maker, né? Nós somos. A gente faz... Eu não me lembro falar um pouco de tudo. A gente faz bastante de tudo. E bem feito, porque a gente se dedica pra caramba. E aí, eu lembro que eu fiz isso. Larguei a administração, prestei jornalismo, entrei. E no primeiro ano, em 99, já comecei a trabalhar em rádio como estagiário. E me jogaram lá. Faz uma... Uma... Gravação pra... Pra uma festa popular. Uma festa popular. Festa universitária em Piracicaba. Falei, mas eu não sei. É, faz. E daí eu fiz, claro. Tive umas direções ali. E a partir dali, meu... Milhares de coisas, né? Dentro do rádio, dentro da TV. Hoje, é... Vida solo. Mas muita coisa até hoje. Pô, a primeira gravação é muito legal, né, Edu? Fala aí. Quando você ouviu o resultado, você fala, caraca, minha voz, mano. Que da hora. Muito legal esse momento aí. E outra coisa. Você falou aí sobre... Sempre gostei muito de ler. E às vezes eu tenho a impressão de que há uma confusão sobre o nosso fazer profissional. Tem-se a impressão de que é um fazer profissional de só falar. Quando, na verdade, é um fazer profissional de ler, né? De interpretar textos. De ter uma proximidade com a língua portuguesa. Estou viajando nesse pensamento, Edu? Qual a sua opinião? Nossa, está perfeito. Saber ler e saber escutar. Isso, primeiro lugar, é para a vida, né? Primeiro lugar é para a vida. É para tudo. É para as relações. E, inclusive, não dá para colocar a profissão como algo à parte. Para trabalhar, eu vou saber escutar, eu vou saber ler. Não, isso é para a vida. Para trabalhar, vai ser um bônus aí. Mas é fundamental a gente saber escutar o próximo nas relações. Saber escutar, de fato, os profissionais que trabalham. Saber se escutar nos treinamentos que a gente faz com a gente mesmo, né? Nossas gravações. E saber ler muito. Ler bastante. Ler de tudo. O Silvio Vasconcelos, para mim, é uma grande referência. Que era da época do Arcuti nossa também. Eu lembro que ele me falava, pega um livro, na época ele me falava, né? Pega um livro infantil, leia uma história, tentando interpretar. Cheio de nuances, cheio de brincadeira. Não só a leitura em si, como brincar com a leitura, com a sua voz. Eu falo aí especificamente para quem é locutor ou para quem está ingressando na área também. Então, ler é fundamental de qualquer maneira. É isso aí. Tem que ter uma certa proximidade com a língua portuguesa. Eu ouso dizer que, se pudesse voltar no tempo e escolher uma graduação para fazer, não iria pelo jornalismo, iria por letras. Porque eu acho que tem mais a ver, hoje, observando com o distanciamento, tem mais a ver com o nosso trabalho de locução profissional, o curso de letras, do que o curso de jornalismo, efetivamente. Que é uma outra pegada, né? Apurar a informação, buscar a notícia. É outro rolê. Usar a sua voz profissionalmente, para mim, hoje, está mais próximo do fazer teatral e, do ponto de vista da graduação, de um estudo que você pode fazer, é esse do curso de letras, cara. Acho que tem muito a ver com o nosso trabalho. Você citou o Silvio. O Silvio, inclusive, fez letras aí um tempo atrás, que é um cara que é muito bom e que gosta também, você percebe no trabalho dele, e gosta muito do nosso idioma. Mas e aí, Edu? Gravou o primeiro esporte lá na rádio. Ficou empolgado? O que veio pela frente? Eu vou resumir, porque senão eu fico muito tempo aqui, passando o currículo. Eu lembro, Marcelão, bem assim, o primeiro foi uma festa universitária chamada Festa da Letícia, e era assim. Se você ainda não foi, prepare-se. Aí, pá, para a Festa da Letícia. Nossa, você mandou bem cara. Eu gravei aquilo numa fitinha e ficava, nossa, que legal. Aí veio a parte do ingênuo, né? Não é falar de ego. Do ingênuo, nossa, que legal, mando bem, é isso. É um incentivo, mas ao mesmo tempo estava só engatinhando. Depois, muito tropeço, muito erro, vai ajudando a gente a melhorar cada vez mais. Mas depois disso, dentro dessa rádio ainda, Jovem Pan. Jovem Pan AM FM. Fiz muito jornalismo esportivo. E no jornalismo esportivo fui repórter de campo, cobri o 15 de Piracicaba pra caramba, viajei pra todo lado. Série A2, Série A3, Campeonato Paulista. Tinha programa de entrevista chamado Sala de Visita no Rádio AM. Enquanto isso, no Rádio FM, eu gravava direto os comerciais lá pra rádio. E ao mesmo tempo, apresentei um famoso programa que teve na Jovem Pan, o Na Balada, só que edição regional, pra região aqui de Piracicaba. E depois, Jovem Pan, veio uma porrada de rádio. Trabalhei na Escala FM, em São Paulo. Trabalhei na Difusora, na Educadora, na 92 FM. Enfim, e televisão também. Televisão, uma época, eu entrei forte aí e comecei a fazer varejo. Aí fui pra TV Mais, que era uma rede que tava crescendo muito no Brasil, fazendo varejo. E foi uma baita de uma escola também. Porque daí nisso, a gente entra com vícios de rádio, só que daí é aqui, né? É olhar pra câmera, tem intimidade de outra forma. E aí você conversa com o telespectador e, no meu caso, o padrão era o Shop Tour. Então, eu ficava o dia inteiro gravando em loja, vendendo. Foi uma baita escola. E, ao mesmo tempo, tinha a oportunidade de ter um programa esportivo, um programa de coluna social, tudo na TV. Então, meu, a gente já fez um pouco de tudo. E isso enriquece muito. Dublagem bastante também. Então, difícil lembrar de tudo, assim, mas... E não só a parte de aparecer e de falar, né, Marcelão? Roteiro, pausa, pão, bastante. E já naveguei uma época muito forte no jornalismo de turismo. Parecia uma oportunidade e comecei... Puta, foi animal. Comecei a rodar o mundo aí, fazendo reportagens pra uma revista Brasil Travel News. E apresentei alguns programas pra eles na TV, também passaram no SBT, TV Travel News. Aí, início, eu montei um blog de turismo, lugares e passeios. Me dediquei nisso. Então, a gente vai passeando na área da comunicação, assim, se empenhando sempre, fazer o melhor em tudo. E eu me identifico... A gente se identifica muito, né? Porque quando eu ouvi a sua apresentação no seu curso, no seu workshop, que eu comecei essa semana, por sinal, de audiolivro, narração pra audiolivro, você fala, né, da gente ser media maker. Fazer de tudo nos bastidores e também ali aparecendo. Então, é isso. Fiz muita coisa até hoje. Na TV, eu tive a oportunidade, inclusive, de narrar jogo de futebol. Sério, cara? Pô, é difícil narrar jogo, né? É difícil, é difícil. Eu vou falar que foi... Dos três, foi o mais difícil, assim. Comentar, narrar e repórter de campo. Repórter de campo, eu sou apaixonado. Eu adoro. Até hoje, eu voltaria. Fácil, assim, fazer algo... Sei lá se voltaria, né? Tô falando, mas talvez sim. Agora, comentar foi legal, mas narrar é bem difícil. Foi um dos desafios mais difíceis da minha vida, assim. Não, imagino, porque tem a velocidade do jogo e você trazer toda a informação, a informação macro pro seu ouvinte, pro seu espectador, e falar com o repórter, e falar com o comentário. Cara, eu acho que é dos mais desafiadores dos trabalhos da nossa área. Que demais, hein? E fazendo tudo isso, claro, a locução comercial sempre caminhou em paralelo. Isso aí você nunca parou de fazer. Não, a locução comercial sempre, até hoje. E vai continuar, né? Só que locução comercial, quando você fala, você não tá falando só da publicidade, né? Não, eu tô pensando em todas as aplicações de uma voz profissional, né? Porque antes, quando a gente começou, você vai se lembrar. Rádio ou televisão? Essas eram as mídias. E aí, com a chegada forte da internet, a gente passa a ter uma série de outras aplicações. Então, a gente fala locução comercial, mas é uma ideia mesmo de locução multiplataforma, né? Onde precisa de uma comunicação por meio da voz, a gente tem que estar disponível pra fazer. Exatamente. Já faz, faz o quê? Uns oito anos, mais ou menos, de oito a dez, que desde que eu saí da última TV de varejo que eu trabalhei, sempre como funcionário antes, eu resolvi investir no meu estúdio. Aí, investi em equipamento, investi em prospecção de cliente, tudo. Me tratei como empresa. Eu até tenho uma palestra, que eu já proferi em algumas universidades, até no Senac regional aqui, chama EuSA, que é o caminho do autônomo. E aí, eu falo muito disso pra gente se tratar como empresa. Pra mim, é muito claro isso. A gente, assim, quando a gente tá com experiência e começa a trabalhar solo. Então, eu fui fazer cursos no Sebrae financeiro, pra eu tratar isso, de prospecção comercial. Ao mesmo tempo, sempre na nossa área, treinando, treinando e fazendo cursos também, fazendo o seu, inclusive, agora. E aí, já faz muito tempo, uns bons anos, que eu tô 100% nisso. Com locução comercial pra vídeos institucionais, games, cursos de treinamento e learning. Áudio livro já fiz também, pouca coisa perto de você. Fiz alguma coisa. Publicidade. Agora, essas gravações, tá falhando o nome pra mim aqui, do... que a gente grava pra usar aquela voz de robô quando liga automático pra pessoa, sabe? Ah, a URA. Oi? URA, né? Não, não a URA que você atende. Não é URA? É... É aquelas que você grava, tipo, 200 mil palavras, sabe? Eu fiz uma há poucos meses aí. Fiquei três meses gravando o negócio. Então, o nome desse troço é Text to Speech. É isso, exato. E aí, foi legal essa experiência, Edu? Curtiu? Curti. Foi muito bom. Muito legal. É... Bastante trabalhoso, demora, né? Até contratei um editor, no caso, porque eu não tava dando conta. Com vários clientes ao mesmo tempo e fazendo isso, não dava. Não dá tempo, na verdade. Tá manhã, tarde e noite, trabalhando e ainda tendo que editar. E aí, eu deleguei um pouquinho isso aí. Mas foi uma experiência bacana, sim. Essa sua fala é muito pertinente. É legal a gente comentar sobre isso. A questão do Sebrae, né? De buscar orientação, de entender que você vai ter que tocar o barco sozinho e que em algum momento você vai precisar contratar alguém. Como é que eu contrato? Como é que eu gerencio isso? Então, o Sebrae tem uma série de cursos e tem o Empretec, que é fantástico pra quem tem interesse. É um baita curso, transforma legal e te dá, de fato, as rédeas do seu negócio. Quer fazer acontecer? Tá na sua mão. Você sabe que eu trabalhei dois anos lá no audiovisual do Sebrae. Eles tinham uma equipe multimídia e a gente produziu os conteúdos das redes sociais. E aí, eu entrevistei muito empreendedor, Edu. E ficou muito claro pra mim. Não era o cara que fazia o melhor planejamento. Não era o cara que tinha a melhor estratégia. Era o cara que colocava em prática. Pensou, colocou em prática. Não deu certo? Opa, corrige, faz de novo. O cara que tinha essa habilidade de colocar as ideias em prática era o cara que tinha melhores resultados. E vale aqui pro nosso negócio também. Não adianta só ficar viajando. Olha, ouça a minha bela voz. Tem outros aspectos que você precisa levar em consideração pra poder vender o seu trabalho. Que é isso que a gente faz. Não consigo mais observar esse fazer profissional do locutor com glamour ou com magia. A gente tem uma função muito clara que é fazer a comunicação da marca que nos contrata. Não é a sua comunicação. Não é a sua verdade. Você está à disposição de alguém que te chamou pra fazer uma determinada comunicação pra um determinado público. e acho que ainda há essa confusão. Ainda tem uma coisa no Senac. Você trabalhou no Senac e você sabe. Os alunos homens eles têm uma característica que me chama muito a atenção. Vários chegam e falam olá professor tudo bem? Tudo bem? Vim buscar o meu certificado. O cara ele ouviu a vida inteira que ele tem voz de locutor e ele cara pega essa verdade com tanta força que ele chega lá achando que é isso mesmo. Só vim pra formalizar pra pegar o DRT. E não é. Esses caras esses escorregam feio. E é diferente do perfil das mulheres. As mulheres chegam vão entendendo o que é o que ah então isso aqui é isso e vão construindo um caminho muito mais assertivo do que dos homens que ainda viajam muito nessa questão da voz do locutor. Você já se seduziu em algum momento da sua carreira Edu? No sei lá diz que amizade alô que é o zorro. Pra galera mais jovem a gente tinha um troço chamado diz que amizade na nossa época aí quando eu tinha 18 anos você ligava pra conversar com as pessoas eu era o zorro Edu. Alô oi aqui é o zorro. Eu lembro bem. Que bizarro cara. Então eu já me seduzi lá no começo assim não foi na verdade não foi muito marcante pra mim nunca o Pedro Barreto num curso que eu fiz dele lá atrás já no comecinho ele já falava cuidado pra não se apaixonar pela própria voz. Desde o começo eu vi isso e desde o começo eu percebi que meu é sim é um negócio é você interpretar é um negócio você dá vida ao texto do negócio aquela coisa voz você já tem voz você já tem então meu é dê vida ao texto releia releia vai com calma realmente o que você falou só que só que tem uma questão queria pegar antes aqui que você passou é que eu me sinto às vezes um pouco cruel amargo não sei se eu vou falar falando isso mas eu trabalho com o tempo trabalhando home studio home studio home office assim meu vira um pouco produção industrial vira vira em algum momento vira sem dúvida às vezes chega 30 clientes no dia é e monte com pressa e não sei o que tudo pra ontem emito nota fiscal e tava conversando um que eu tô prospectando ao mesmo tempo edito, entrego outro refação então perde um pouco peraí que tá tocando toda hora aqui então perde um pouco acaba perdendo um pouco muitas vezes realmente dá magia e a gente muitas vezes não tem tempo também pra florear muito ou pra estudar o texto essa expressão eu uso faz tempo até no varejo quando era da TV ficava o dia inteiro vendendo loja e falava meu, tá uma produção industrial isso aqui cara não tô mais assim ai que legal hoje essa loja falou isso não, não vai rápido você tem meia hora em cada loja tem que ir em 20 lojas no dia pra entrar na TV na manhã no ar o cliente tá pagando começa a entrar tanto no business do negócio assim do trabalho em específico que dá pra dizer que perde o brilho um pouco sim, né sim, sem dúvida sem dúvida Edu quando você entra nessa da repetição é claro fica chato vira trabalho fica sério tem que pagar a conta no final do mês então perde um pouco dessa magia que a gente tem no início quando a gente chega nesse mercado mas cara é bom você trazer esse ponto de vista aí que é bem real e acontece pra galera sacar que pô essa pira aí do glamour vou gravar 30 segundos vou ganhar 10 mil reais esse rolê aí não existe não cara na prática é todo mundo ralando e sempre que eu converso com os colegas é todo mundo ralando de 7 da manhã a 7 da noite pra poder atender as suas demandas pra ter uma vida minimamente confortável então tem uma questão da glamourização aí que me preocupa um pouco de chamar a atenção das pessoas pro nosso business a partir dessa ideia de que você vai ganhar muito dinheiro de maneira rápida eu acho que não é bem assim como é que você percebe esse movimento Edu? eu queria que você falasse mais sobre isso porque eu não tenho percebido isso já percebi lá atrás mas ultimamente eu não tenho percebido isso não tô vendo o mercado ser bem inflado bastante curso online aí e não tenho percebido muito essa glamourização mais não tá a gente passa por esse estágio que você citou agora que são os cursos online a gente tem diversas opções que estão disponíveis e um dos chamariz pra você trazer alguém pro seu curso é você fazer uma promessa e a promessa sempre passa por esse campo aí do ó, você vai ganhar uma grana se você fizer isso você vai ter uma nova opção de renda de fonte de renda o que é legítimo é razoável faz todo sentido mas quando você faz uma oferta de que rapidamente após fazer um curso você vai ter um retorno financeiro muito expressivo você tá fazendo uma promessa que não é real não é assim a gente sabe que não é da noite pro dia você precisa capinar muito o mato pra poder ter uma renda legal com locução e aí vem aquela glamourização em torno de valores pô, um comercial pra campanha nacional você vai receber um cachê de 6 mil reais e vai mesmo só que pra você fazer uma campanha nacional você tem que percorrer um trajeto aí gigantesco de anos e mais anos de estrada então é nesse sentido que eu falo que há uma glamourização de chamar as pessoas pro meio a partir dessa ideia de que elas vão ganhar muito dinheiro e não é bem por aí você vai ganhar dinheiro sim mas com muita calma e tranquilidade construindo todos os seus passos no sentido de ter clientes porque é basicamente o que você falou eu SA o que você precisa pra poder fazer a sua empresa você SA funcionar clientes então é outra história tem que prospectar tem que atrair tem que mostrar resultado então é nesse sentido que eu tenho a impressão de que há uma glamourização que gera frustração porque quem entra e não consegue fala porra foi enganado sim é isso também pra locução assim como pra muitas áreas hoje todo mundo tá vendendo de tudo online todas as áreas estão se mostrando vem aqui você vai ganhar dinheiro aqui e ali mas não adianta é sempre o trabalho de formiguinha do dia a dia é o trabalho sujo digamos assim do dia a dia são os altos e baixos o estômago de avestruz que a gente tem que adquirir com o tempo e inclusive a gente que tem uma certa experiência bastante eu diria cara ultimamente tô numa queda forte mas depois eu sei que vai voltar altos e baixos do mercado do momento de coisas que a gente não explica também então realmente há essa glamourização pra seduzir novas pessoas mas a peneira é natural também quem tá afim e vai qualquer área não vai desistir agora tem um monte de gente que já para antes né já qualquer obstáculo vai parar ou que fica depois brava ou brava com isso que você falou ah venderam isso pra mim mas daí meu todo mundo vende tudo em todas as áreas hoje não tem como fugir disso é um caminho sem volta né então a gente vai continuar nesse modelo aí de muitos cursos e muitas ofertas o que é bem legal porque se a gente pegar possivelmente seus primeiros passos foram no Senac os primeiros passos quando você fez a sua formação de locutor que é diferente da sua graduação você fez no Senac sim que era o que a gente tinha disponível naquela época ou fazia o Senac ou fazia a Rádio Oficina só tinha essas opções né hoje a gente tem uma oferta muito interessante de cursos de treinadores de pessoas que trabalham com isso e querem passar seu conhecimento eu acho ótimo porque pra gente que tá aqui região metropolitana de São Paulo você tem o Senac em cada esquina mas quem tá lá no interior do Pará pra quem tá lá no sul do Rio Grande do Sul você não vai ter essa disponibilidade então o grande barato é você poder beber na fonte de quem tá vivenciando isso num grande centro né então nesse sentido o curso online ele democratiza o acesso ele possibilita que todo mundo tenha acesso tenha ferramenta pra poder brigar né o que me preocupa é só essa questão de uma oferta exagerada prometendo que você vai mudar de vida com a locução você vai mesmo mas vai demandar um tempinho aí se você tiver muito afim de ter o estômago de avestruz que você que você citou Marcelão um parente aqui é maravilhosa a democratização do mercado pra qualquer mercado sim mas ao mesmo tempo não tem como escapar da prostituição de qualquer mercado eu não gosto dessa palavra que a galera usa mas é sabe acaba entrando junto não tem como é um pacote mas veja Edu eu tô convencido do seguinte né outro dia eu tive um aluno Padre Alex Padre Alex tinha uma web rádio lá na igreja dele e aí ele tava me contando como era a operação que não tinha grana e trabalhava com os voluntários e era difícil ele contratou um pacote de office por 200 reais eu falei pô peraí aqui pra esse business que ele tá desenvolvendo sem grana o pacote de office funciona então esses serviços que os caras fazem aí de 5, 10 reais por office ok tem demanda pra isso mas é diferente da minha demanda porque eu trabalho em outro mercado então a impressão que eu tenho é que assim existem várias faixas e você vai se adequando conforme você vai ganhando experiência se você tá começando não adianta você querer cobrar o mesmo valor do cara que tem 30 anos de mercado você vai achar quem pague? se você achar é ótimo você é um fenômeno mas se não você tem que começar pelo que está posto pelo que está disponível pra você eu tenho a impressão de que rola uma certa confusão nesse sentido e a galera vai pra cima mesmo e desce o cacete em quem cobra mais barato como é que você enxerga isso? porque se eu tô começando agora eu não tenho como cobrar a mesma coisa que você que tá há 20 anos exato como que eu enxergo isso eu acho que cada um tem o seu valor cada um coloca aquele valor que acha no meu caso que acha que tá dentro do mercado você estuda o mercado vê como é competitivo e como você pode se posicionar nisso e quando fala de mercado a locução são cara dezenas centenas de mercados sejam geográficos sejam de necessidades comercial e learning totalmente diferente a precificação do outro e então cada um vai vai se entender de uma forma a gente já tentou várias vezes ao longo dos anos isso é vejo que não é só pra locução não pra design gráfico bom de coisa fotógrafo a galera sempre tenta criar grupos se unir estabelecer padrão mínimo máximo mas não funciona isso aí é entra no campo do artista é muito pessoal é muito das horas de voo de cada um então é o problema de cada pessoa se o cara tá cobrando isso o problema é dele vou ficar batendo de frente vou ficar brigando vou ficar vou fazer o que? vou denunciar vou criar grupo pra falar mal da pessoa não faz sentido já vi isso lá atrás várias vezes todos os grupos se desfizeram hoje eu faço o meu caminho mas é cada vez mais é não tem como ser diferente Edu é você que se posiciona e define como é que você vai precificar o seu trabalho pras diversas possibilidades que estão disponíveis inclusive eu tenho no HD aqui uma lista de cotação um levantamento que você fez e compartilhou comigo em 2006 e é muito louco porque eu olho os valores que eram praticados naquela época e cara eles estão muito parecidos com os valores que a gente tá praticando hoje então veja como o nosso mercado deflacionou se pensar 2006 pra cá são 14 anos deflacionou bastante deu uma estacionada nos cachês surgiram novas oportunidades porém os cachês ficaram meio que paradinhos aí Edu mas veja a partir dessa tabela então você conversou com os colegas levantou o preço de serviço de cada um deles você tem um mapa um panorama pra que você possa se posicionar e determinar qual é o seu preço onde é que eu me insiro eu tô aqui com os medalhões eu tô aqui com os novatos eu tô no meio do caminho e a partir desse posicionamento você vai conseguir definir quanto cobrar pra que você seja competitivo do ponto de vista de atração de clientes que não adianta nada você pode cobrar três paus pra fazer um trabalho de 30 segundos mas tem que ver se tem alguém pra pagar se não tiver ninguém pra te pagar não adiantou muita coisa e aí você pode ter um preço mais acessível pra girar a roda da economia afinal de contas você tem a sua EUSA pra girar mas me fala aí Edu como é que você é sempre sempre bom a gente tá aberto a conversar com o cliente a ouvir o cliente a negociar com o cliente então não é assim meu valor é o preço é esse acabou não existe isso sim sim e também cara uma coisa que me preocupa um tanto os tabus então muitos colegas não querem falar de valores eu não vou eu vou te contar quanto é que eu cobro mas se a gente não sabe quanto o outro tá cobrando como é que a gente vai se posicionar então se abrir pra esse diálogo qual o problema de revelar valores de dar ó jovem tô fazendo assim tô fazendo assado minha estratégia é essa pra que a gente tenha um mercado mais colaborativo e portanto mais saudável é aquele jovem da rede de postos de combustível sabe postos de combustível de uma determinada região tem cinco postos o cara cobra o mesmo preço não tem como você escapar dele se você abastecer naquela região você vai ter que pagar aquele valor e se a gente de alguma forma conseguisse ter mais clareza em como as coisas são feitas enquanto é possível cobrar pra determinados trabalhos talvez a gente não tivesse essa disparidade em que um cara cobra cem e o outro cobra cem mil pra fazer o mesmo job claro exagerando bastante mas me diga aí Edu vamos pensar em futuro o que que vem pela frente cara quando a gente pensa no trabalho do locutor do produtor de conteúdo o que você tá enxergando aí nas suas pesquisas o que que vem pela frente já é uma realidade essa convergência convergência digital né tudo integrado hoje e cada vez mais as mídias sociais explorando todas as formas de comunicação possível seja texto com áudio com vídeo faz tempo que tá assim já e tá cada vez mais louco pra gente que é da uma geração mais antiga começar a olhar caramba o negócio avança muito rápido e o que vem pela frente em relação a nossa profissão especificamente eu tô vendo com bons olhos porque tá aumentando cada vez mais principalmente o mercado aumentando o TV a cabo o streaming então pra gente a necessidade hoje a facilidade na verdade do celular de se comunicar só tá a gente só tá ganhando o mercado é muito muito muita abertura de leque podcast cada vez mais empresas têm procurado indústrias aí pra fazer podcast específicos eu tô vendo especificamente esses pontos que eu coloquei mas eu queria ouvir de você o que você tá sentindo também você como professor conversando com alunos antenado no mercado aí há uma mudança clara de comportamento de consumo então quando chega uma turma nova e você pergunta fala aí jovem pô esquecei locutor que da hora que rádio você ouve ninguém levanta a mão ninguém ouve rádio fica todo mundo quieto qual é o seu podcast preferido os caras já citam logo vários então há uma mudança nesse sentido de consumo de comunicação e é geracional enquanto a nossa geração gostava muito de consumir o rádio aprendeu ouvindo lá com os avós com os pais há uma mudança significativa nesse sentido os caras estão com o smartphone na mão e estão consumindo os conteúdos que estão disponíveis aí e o podcast é um deles então há uma demanda de busca pelo curso técnico de locução pra produzir podcast ótimo é um mercado bem legal e do ponto de vista da locução comercial eu enxergo que nunca tivemos tantas oportunidades quanto agora é um ótimo momento de transição porque a gente sai daquela coisa do o locutor dá o aval isso aí já era e os dinossauros vão ficando de lado e vem uma outra geração que não tem esses hábitos da antiga e começa a perceber esse mercado de uma outra forma então essa galera se adapta melhor Edu pra gente que está no meio do caminho não somos os novatos e não somos os dinossauros se ligar no que está acontecendo e tentar se adaptar o quanto antes porque é muito rápida a mudança é muito rápida e a tendência é quem se adaptar melhor o Darwin fala sobre isso sobrevive àquele que se adapta melhor no nosso mercado não é diferente é entender a tendência se adaptar e abraçar vai pra cima e aí tem a chegada da internet das coisas vai dar uma impactada no nosso mercado e os aparelhos vão conversar já estão conversando e isso vai gerar uma série de oportunidades dentro da nossa da nossa profissão e tem também os eventos tenho falado muito sobre eventos porque vira e mexe quando alguém me procura o cara fala assim meu, eu não acho um locutor pra fazer isso os caras não estão entendendo porque evento é outdoor então a comunicação ela chega de uma outra forma pras pessoas então é um tempo diferente da locução tradicional um esporte de rádio de um esporte pra TV e ainda há muita dificuldade nesse sentido pós pandemia isso vai explodir os eventos vão voltar com tudo festival de música evento de cinema e vai precisar de locução pra caramba então qual é o grande lance? qual a dica que eu daria pra quem tá acompanhando a gente e quer surfar essa onda? busca já referências pessoas que estão fazendo esse trabalho e vai treinando vai entendendo a dinâmica se prepara porque vai rolar vai ter muita demanda aí no no pós pandemia essa é a perspectiva que eu tenho trabalhado com os alunos Edu esse tipo de mudança já tá acontecendo a mais impactante é a internet das coisas e o segmento de eventos que vai absorver cada vez mais vozes profissionais exato locução e apresentação de eventos isso aí eu faço muito há anos só cresce realmente tem razão agora eu queria saber sobre o que você acha Marcelão desses softwares que estão cada vez mais não só com as nossas vozes profissionais mas com as nuances eles estão conseguindo melhorar cada vez mais tem acompanhado tenho cara saiu uma matéria no wall ontem falando de um caso lá na Coreia do Sul os caras conseguiram reproduzir a voz de um cantor que faleceu em 96 e aí eu fui ouvir pra ver se era legal mesmo tá claro eu não manjo de coreano mas bicho tinha umas nuances de emoção ali na voz do cara eu falei caraca então eles conseguiram reproduzir em estúdio com inteligência artificial uma canção inédita desse cantor muito parecida com uma canção gravada quando ele estava vivo isso assusta? Edu não tem muito como fugir disso vai impactar o nosso mercado qual vai ser o grande diferencial? cada um vai descobrir o seu pra poder vender a máquina não vai fazer alguma coisa que você faz bem a máquina não vai fazer alguma coisa que eu faço bem mas é provável que vai impactar o nosso mercado Adobe Audition já tem essa ferramenta se você procurar lá chama ditado na ferramenta ditado você consegue pegar um trecho da fala e aí ele busca essa referência depois você digita o texto e ele reproduz com aquela referência de voz então a cada atualização da Adobe Audition eu dou uma conferida pra ver se os caras já vão pegar o meu lugar por enquanto não mas eu tenho a impressão de que em algum momento vai impactar como é que você tem enxergado? você pega eu já vi eu já vi empresas eu fui numa feira prospectar uns anos atrás uma feira nacional famosa em Santos de e-learning e aí sério uns três diferentes umas três empresas grandes de e-learning no Brasil diferentes já falaram que estavam só usando inteligência artificial aí ok né aquela coisa mais mais não totalmente flash olá seja bem-vindo a partir de agora então pra ele estava suprindo a necessidade ok mas ao mesmo tempo consegui prospectar com outras tantas que depois eu acabei conversando mas é uma realidade como você disse não tem como fugir e tem e eu acho que vai demorar bastante pra chegar assim numa numa publicidade como a gente conhece hoje o que está pegando são esses mercados que já são de certa forma não exigem muita coisa é meio robotizado eu acho que por enquanto está entrando mais forte nisso você tem razão tem a impressão de que vai impactar primeiro esses mercados que priorizam custo e os mercados que priorizam um aspecto mais artístico e mais humanizado acho que a gente continua nadando de braçada principalmente na publicidade que está muito com esse discurso de engajamento em causas sociais de humanizar o discurso da marca então acho difícil a troca acontecer na publicidade no curto prazo mas pra esses outros mercados aí sem chance a gente vai perder pra máquina bom paciência e aí mas vamos então vamos fazer uma engenharia reversa e se você tivesse agora 20 anos tivesse entrando no mercado qual dica você daria pro Edu Oliveira de 20 anos? vai com calma que vai dar tudo certo o problema da ansiedade né aquele problema de achar que nada ou pouca coisa vai dar certo no futuro aquela ansiedade que corrói aquela pressa juvenil assim aquele futuro sombrio que a gente costuma ver meu tudo tem o tempo que não é no nosso controle mesmo cada vez mais eu tô certo disso eu tenho certeza hoje disso na verdade então beleza vou fazer no meu ritmo vou fazer no que eu posso é isso pra tudo na vida inclusive pro nosso trabalho meu controle é muito pequeno vou me dedicar vou fazer curso vou atrás de cliente vou fazer tudo mas calma tem coisa que não é pra ser mesmo tem coisa que é pra ser tem coisa que bate na trave conte vai com calma só isso vai com calma respeite as horas de voo senão o avião vai explodir rapidinho você tem razão cara as batidas na trave dá uma frustração né Edu fala aí puta quase rolou aquele que você tava perseguindo quase rolou e aí bateu na trave dá uma dorzinha no coração mas concordo com você tudo tem o seu tempo e é um passinho de cada vez você tem uma história de bater na trave que você pode compartilhar uma história que bateu na trave deu uma dorzinha no coração várias várias eu não lembro agora algum específico mas várias vezes pegar uma campanha nacional um grande evento que estava ali pra ser escolhido em cima da hora escolheram outro ou o cliente cancelou o evento ou eu vou eu fui fazer um pra Pepsi nacional em cima da hora mudaram de ideia também na verdade eu falei de três aqui mas foram várias é comum isso não é assim também algo que aconteceu uma vez na vida e me traumatizou acontece de vez em quando acontece e você? na live que a gente fez na live que a gente fez sobre dublagem o Kleber Brianes falou sobre isso hashtag não guarde rancor porque você vai ouvir não vai mudar em cima da hora você vai perder o job pra um camarada seu ou pra uma pessoa que você não simpatiza tanto que é super normal super natural a minha batida na trave que marcou legal essa eu até compartilhei com você você vai lembrar que foi a história da voz de cabine lá do grupo Bandeirantes então um geralzão dessa situação tinha um amigo o cara foi estagiário comigo na TV SBT que estava trabalhando na produção de chamadas lá do grupo Bandeirantes e foi quando o Walker Blass saiu eles tiveram uma divergência em relação a valores e ele não quis continuar então começaram a testar alguns locutores da casa o grupo Bandeirantes locutor é o que não falta lá e alguns outros de fora pra ver se rolava de encaixar ali do jeito que eles tinham planejado pro ano seguinte e aí esse cara Ricardo Chacur me ligou Marcelão eu vejo que você posta umas chamadas aí pra TV e tal tá legal sua locução você não quer vir fazer o teste? aí eu deixa eu ver minha agenda peraí deixa eu ver a agenda claro que eu quero fazer um teste no grupo Bandeirantes pra uma oportunidade como essa aí fui fui bem recebido tinha uma galera que tinha estudado na metodista falou pô você é amigo do IEIS quando você fala que é amigo do IEIS abre porta você tem um cara histórico lá da metodista trabalha lá até hoje né então fui super bem recebido foi muito legal fiz o teste foi um bom teste eu fiquei muito feliz e muito confiante e aí passou uma semana você fica confiante isso aqui é o que? um telefonema né uma semana nada ninguém ligava aí o caramba eu vou ligar pro Chacur eu falei e aí Chacur cara e o processo seletivo aí cara o que vocês fecharam tal decidiram escolheram a voz aí ele fala assim pra mim cara ainda não testamos várias pessoas gostaram muito da sua voz viu eu acho que vai rolar era tudo que eu não precisava ouvir né quando você ouve um eu acho que vai rolar do cara que produz as paradas lá mano que da hora pô vai rolar mais uma semana nada aí eu ligo de novo eu falei mas e aí Chacur vocês decidiram? eu falei então é que apareceu aí um tal de Phil Miller você conhece ele? eu falei ah mano então tá bom né então deixa quieto porque esse aí é velho de guerra ele tem recursos que eu não tenho tá tudo certo tá tudo bacana né então bate aquela dorzinha no coração do poderia ter sido né mas você fica feliz de ter participado de um processo seletivo por um negócio que é muito fechado né cara são poucas oportunidades dentro desse lance de cabine pra TV numa região como a de São Paulo então essa é a minha batida na trave que que marcou que me deixou chateadinho agora você falando eu me lembrei uma vez eu cara eu cheguei numa numa reta quase que final ali pra reportagem pra Ana Maria Braga putz cara que da hora também chegou na reta final ali não não rolou não sei o que eu fiquei frustrado nem vi quem entrou não acompanhei mais nada mas não realmente são são marca bastante a gente essas coisas o contrário também o contrário também chega uma grande indústria vai uma multinacional super conhecida abre um puta casting sabe uma grande audição você vai lá você é o escolhido isso aí várias graças a Deus várias vezes aconteceu também é o contrário a maior felicidade do mundo falar caramba que delícia isso ganhar concorrência uma licitação digamos assim é verdade é muito legal é muito legal demais mas é isso muitas possibilidades rola frustração não guarde rancor pra você que tá ouvindo a gente que tá trabalhando há pouco tempo na área de locução não guarde rancor continue perseguindo os seus sonhos porque a coisa rola e conhecer pessoas me parece que é importante na faculdade eu durante muito tempo Edu achei que era um lance muito técnico você tem que ser bom tecnicamente falando e não é né cara tem a parte do relacionamento qual é a sua opinião em relação a isso o quanto é relacionamento o quanto é parte técnica eu acho que é um pouco de tudo sim não dá pra abrir a voz e não rolar e ter bons relacionamentos vai ficar nos batidores e o contrário se você mandar muito bem mas não tiver aberto a a troca bons relacionamentos ou for um cara difícil de lidar eu também já vi muito locutor muito profissional apresentador estrela fechando as portas então é um pouco de tudo sim na verdade na verdade é pra vida a tal da inteligência emocional que a gente treina sempre e usa inclusive na profissão sem dúvida o o Almir Ricardo falecido já locutor da Rádio Capital uma vez eu fui pra São Paulo tava com você na a gente foi visitar a Rádio Mix FM na Paulista é isso? sim sim daí a gente saiu andar ali pela Paulista parou tomar uma cerveja com o Almir Ricardo ele trabalhava na capital esse cara isso ele tava no boteco do lado da capital depois de anos você me contou que ele faleceu eu fiquei muito triste eu lembro bem eu, você e ele ali tomando uma trocando uma ideia da área foi bem bacana sim, sim ele era um cara mais velho que a gente então trouxe uma série de informações legais do passado do rádio causos do rádio até uma história incrível que eu tenho certeza que ele contou pra gente nessa noite da primeira vez que ele desanunciou U2 no rádio que ele abriu o microfone e mandou você ouviu o 2 que ninguém conhecia nos anos 80 o U2 ainda então os causos do rádio mas ele dizia uma outra coisa que eu guardo comigo Edu que é tem cara que com o microfone aberto é incrível fantástico demais fechou o microfone não vale nada e aí é um problema porque o nosso mercado é pequeno e todo mundo fica sabendo o comportamento do fulano é difícil e tal isso acaba meio que fechando portas assim como o contrário esse cara é gente boa demais chama ele pra gravar com a gente ou se conta conta muito isso relacionamento é tudo sim mas eu acho que como a gente falou desde que o seu trabalho o Gogó aqui colabore se não também vai ser fraquinho não vai adiantar só bom relacionamento tem que ser os dois sim falando em Gogó Edu me fala aí qual é o momento na sua percepção da locução como um todo claro nós sabemos há espaço pra todo mundo mas estão buscando um jeito diferente de fazer locução qual seria a bola da vez que tipo de locução tá bombando aí na sua visão não é de hoje já faz mais de uma década que chega de importação chega de ser ô locutor não é uma coisa chamada locução natural mas que de natural não é tanto assim né os locutores geralmente são são atores são muitos que eu conheço são atores inclusive a gente somos treinados estudamos pra isso treinamos sempre então é cada vez mais essa tendência na locução de de cair pro fofinho pro natural eu percebo que isso já não é nem tendência já acontece né de de uns 12 anos pra cá o que eu vejo é isso agora sobre locução pra plataformas específicas claro é tudo que é digital aplicativos podcast lançamentos específicos aí na internet é cada vez mais o o digital os números mostram inclusive se você ver os números hoje de rádio tv do digital como tá mudando cada vez mais negócio já mudava de uns anos pra trás que a gente já sabia que tava assustador hoje então é gigantesca diferença é isso que você queria saber isso isso e e cara as mudanças são muito rápidas tem que estar antenado o Edu eu tô com uma dificuldade aqui de ver os comentários mas consegui agora deixa eu interromper então a nossa prosa pra trazer a galera pra dentro aqui ó essa live fica salva automaticamente no IGTV aí depois é só baixar e compartilhar o Anderson Gorgoni ele perguntou aqui qual o nome desse serviço locução de eventos mas é diferente de um mestre de cerimônias exatamente Anderson porque se você observar nos grandes eventos você não tem mais a presença de um apresentador você tem um telão de LED e nesse telão de LED passam informações entram personagens que dialogam com os espectadores eu acho que ainda não tem um nome acho que locução de eventos é o que cabe nesse momento daqui a pouco alguém batiza aí com um nome esquisito e a gente abraça você sabe o nome disso aí Edu? quando eu faço uma locução pra um grande evento e ao invés de aparecer um apresentador aparece só o telão de LED e uma locução qual que é o nome dessa locução você sabe? eu falaria locução de eventos barra esportiva locução de eventos barra corporativa depende do que você vai atender você vai fazer um evento de tera e gravata no ali na Paulista como chama aquele predião ali da Kiesp ali um evento corporativo você vai narrar como eu faço às vezes não apareça uma corrida de rua uma esportiva é locução de eventos sempre mas vai variar o nicho que você pega ali a área que você pega agora tem uma diferença que o pessoal fala bastante apresentador de eventos e mestre de cerimônias né? é são coisas bem distintas mas o grande lance aqui Anderson é que ao invés de ter a presença de um personagem com o microfone na mão você vai ter gravação rolando pra agitar a galera então são duas coisas distintas uma coisa é apresentar o evento assim como o Edu falou tá lá na corrida fazendo a locução ao vivo e uma outra é um show musical por exemplo onde vai rolar um telão e as informações vão aparecer ali gravadas então é locução pra esse tipo de serviço que também tá aquecido aí a cara eu troquei de óculos você tá vendo aí eu não tô enxergando cara o nome das pessoas peraí na verdade eu não acredito nisso olha idade hein olha tive que me afastar pra poder ler a Lilian tá perguntando parabéns gente tema muito pertinente mudança tá cada vez mais presente Edu parabéns por toda a trajetória muito aprendizado com você valeu Lilian valeu vários amigos e amigas queridos parentes também agradeço todo mundo que tá aqui e colegas de profissão também agradeço a gente agradece muito né todo mundo acompanhando nessa live e a gente poder falar um pouco da locução já que a gente ficou o dia inteiro aqui trabalhando nesse caminho solitário é muito bom trocar ideia sobre a nossa área a Valtriexa tá perguntando boa noite com a evolução da tecnologia nesse setor falando aí desse case da Coreia há legislação que resguarde o profissional de locução você tem conhecimento Edu tem alguma legislação que nos protege em relação aos softwares não tem não né não que eu saiba não você pode baixar o software lá produzir a música usar a voz eu acho que não talvez haja alguma coisa no sentido de de pagar um dinheiro pra usar aquele fonograma naquele registro ah eu vou usar a voz do Edu Edu vou usar aqui no software a sua voz então vou pegar um trecho base e vou te pagar X e a partir daí os caras vão desenvolver em cima do seu trabalho né e legislação pra nos proteger que menos tem nessa nossa cadeia profissional aí é legislação pra nos proteger pra ferrar com tudo você viu que no final de dois mil e dezenove dezenove pra vinte dezenove pra vinte ou dezoito pra dezenove final do governo Tenner fizeram lá uma bagunça que não precisava mais de DRT sim sim você não precisava mais de DRT pra trabalhar como assim né então você bota todo mundo no mesmo patamar quem fez curso quem não fez curso né isso é péssimo né só precariza ainda mais o nosso fazer profissional então acho que é o contrário a gente tem muita gente pra atrapalhar e pouca gente pra ajudar gente pra defender os interesses aí dos locutores acho que era essas duas Edu perdi não tô conseguindo rolar legal a minha tela e se pipocar alguma coisa na sua você pode por gentileza fazer a interação o jornalista Marcelo Cury tá chamando de locução em off para evento não é um nome glamuroso não Marcelo eu preciso de um nome mais decente né cara aliás um abraço pro Cury aí Cury camarada das antigas também aquele nome Cury que os publicitários gostam se a gente chamar só de locução em off para evento fica pô locução em off para evento chama qualquer um tem que ser aquele nome glamuroso vamos pensar junto aí construir uma nova abordagem pra esse trabalho cara não tô conseguindo tô apanhando muito Edu tô no celularzinho aqui que tá safado vou deixar com você que eu corro o risco de fechar tudo aqui beleza mas é isso aí pessoal então a ideia agora é que vocês compartilhem conosco as suas impressões em relação ao mercado de locução muita gente que tá aí acompanhando é locutora é locutora e aí como é que vocês percebem essas mudanças tem impactado o seu fazer profissional o seu dia a dia traz uma opinião pra construir com a gente pra gente ampliar essa roda de conversa muitas mudanças novas tecnologias novas possibilidades novos treinamentos o lance do audiolivro por exemplo que você comentou Edu esse curso surgiu de uma conversa que eu tava tendo com a Marta Ramalhetti que é a coordenadora de produção da Ubook e aí a gente tá falando tal e estávamos discutindo uma questão referente a pagamento aí ela fala assim pra mim olha é o seguinte é legal trabalhar com você mas se não der pra gente continuar não continuaremos aí eu falo ô louco Marta pegou pesado e ela diz em seguida eu sei que é difícil encontrar bons narradores no mercado mas se não der pra continuar não continuaremos e aí caiu uma ficha por que é difícil encontrar bons narradores porque a galera vem do rádio ou vem do teatro ou vem de outros fazeres profissionais que são distintos então cada mídia tem a sua especificidade e isso acontece muito também aqui no direct do Instagram chega alguém e fala assim olá Marcelo tudo bem? sou fulano tenho 30 anos de rádio quero narrar um audiolivro então você precisa entender como é que funciona a narração de um audiolivro porque essa experiência pregressa numa outra mídia não te garante sucesso nesta outra aqui como é que você percebe isso? dá pra ser esse multimídia aí fazendo um jeitão só ou é pra cada lugar você tem que ter um personagem distinto? uma persona? não vou nem falar persona mas vou falar que pra cada lugar você tem que ter um apurar a sua sensibilidade pra se adaptar àquele lugar aquela necessidade aquele job ou aquele mercado específico porque muda realmente e eu acho que dá pra treinar tudo sim pode ser eu não acredito nessa coisa de ah, vou fazer um monte de trabalho pra por exemplo publicidade ao mesmo tempo e ler ao mesmo tempo na audiolivro não sei o que não vou ser bom em nada não, pode ser sim eu acho que vai muito de você apurar a sensibilidade se informar sobre o mercado treinar bastante acredito que é possível sim sem problema nenhum deixa eu dar uma dica duas dicas de livros a gente falou lá no começo de ser eu SA uma que me ajudou muito um livro que me ajudou muito no começo Marcelão é como trabalhar em casa no seu próprio negócio depois eu não lembro o autor agora eu passo e o outro é finanças para autônomos do Eduardo Amuri também é fantástico então são duas dicas depois eu escrevo pra você aí ah não, beleza então ia pesquisar aqui show de bola Edu porque galera quem vai trabalhar com locução de publicidade quem vai ser voz profissional vender serviço de voz tem que ter essa pegada do empreendedor é você por você é você que vai prospectar vai fazer isso que o Edu falou vai numa feira pra poder conhecer clientes pra poder vender o seu serviço tem que ter um bom site tem que ter bom relacionamento com os produtores tem que divulgar o tempo todo costumo brincar com os alunos que tem que ser meio pavão porque de repente na sua rede social tem uma pessoa que tá precisando do serviço de locução mas não sabe o que você faz você não fala pra ninguém você guarda o segredo aí não dá aí não funciona na sua opinião Edu melhores estratégias pra divulgar o trabalho site é legal tem que ter adwords vale a pena sites de locutores vale a pena vamos lá adwords pra mim já não vale a pena faz tempo por quê? não sei não tava dando retorno agora sites de locutores sim porque eles geram muitos deles abrem uma audição uma concorrência ali e aí vai depender de você participa você vai negociar você vai pôr o seu valor que vai concorrer com eles também e vai mandar a sua gravação seu demo que vai concorrer com os deles também a sua amostra então pra quem tem um pouco mais de experiência eu acredito vale a pena investir nessas plataformas sites aí de locutores agora redes sociais trabalhar sempre as tags YouTube seja no Facebook até hoje tá cada vez menos mas Facebook ainda usa o Twitter pra isso também LinkedIn que você usa muito bem por sinal o Instagram as novas estão surgindo aí e qual qual que você falou site site eu acho que é o mínimo também e prospecção direta né por e-mail achou meio um pouco invasivo chegar telefonando mas sempre começar por e-mail e procurando se apresentar e no e-mail ser o mais resumido possível e direto ao ponto e pedir autorização por favor você pode enviar demo já tomei uma bronca lá atrás de chegar enviando material tem som invasivo também complicado né cara pois é mas são estratégias que a gente tem que levar bem a sério o Anderson pergunta grupo de Facebook pra locutores funciona? se você quiser arrumar briga e discutir com as pessoas funciona bastante pra arrumar trabalho funciona Edu? qual é a sua opinião sobre grupos para locutores no Facebook e nas demais redes sociais? vamos pegar ali Facebook especificamente cada vez menos pra não mais já funcionou lá atrás no começo eram poucas pessoas ali nos grupos né e ok tinha cliente que gostava da ideia e acreditava que ali poderia sair alguma coisa só que hoje não hoje os grupos na verdade muitos deles estão parados outros viraram só cada um fazendo a propaganda de si e eu me vendendo para os locutores e todo mundo nessa guerra e mano que loucura isso não faz nenhum sentido como é que eu vou postar o meu trabalho num grupo de locutores fala aí me contrata por um outro locutor é meio inocência né você tem que estar no grupo dos produtores dos redatores do social media né pô galera que isso então Anderson foge esses grupos isso aí Anderson foge esses grupos específicos dos locutores que no Facebook especificamente cada vez mais embaixo agora já tem uma locutora específica aí que todo mês fica mandando propaganda dela pra mim cara eu já bloqueei falei essa aí eu não indico mais sério indico locutoras várias mas essa aí por exemplo faz isso meu acabou né pelo amor over é não não seja mala é o grande mandamento da nossa profissão não seja mala que se colar em você esse rótulo pra descolar depois é difícil pra caramba mas aí Edu vamos tem que tomar cuidado com aquela coisa que a gente aprendeu lá atrás seja insistente vai mostra peraí peraí tem uma linha T no início aí né tem pra você se tornar um mala é facinho então muito cuidado na hora de fazer as suas prospecções eu quero lembrar a questão da reputação reputação é aquilo que falam de você não é aquilo que você pensa sobre você então construa isso de uma maneira muito consistente pra que você colha bons frutos a gente viu aqui na live galera que já trabalhou com o Edu apareceu fez elogios e tudo mais prestigiando o trabalho dele isso é muito legal né Edu ter um certo reconhecimento saber das pessoas que trabalharam com a gente que a passagem o relacionamento foi positivo isso é bem bacana né isso é isso é pra vida assim além de trabalhar eu sempre saio um pouco do trabalho eu vou pra vida né amigos também pessoas que você conheceu que eu acho que não tem como fugir uma coisa da outra eu não sou muito ficar separando sabe aquela coisa eu não trabalho eu sou assim faz parte inclusive agora pegando especificamente da galera que trabalhou com a gente ter esse reconhecimento ter essa troca ter esse feedback alimenta o coração diariamente é real não alimenta o ego não alimenta o coração mesmo é muito bom é porque a vida é essa grande arte do encontro né de conhecer pessoas e fazer trocas isso é muito legal pô eu me lembro que um tempo atrás você comentou comigo que teve essa experiência como docente lá no SENAC conta aí como é que foi pra você tá então liderando aí ajudando a formar as novas gerações você curtiu curti adorei eu fiquei pouco tempo no SENAC terescada mas foi muito rica a experiência a experiência que eu tive os meses que eu fiquei lá quase um ano as trocas a turma que eu peguei foi muito bacana tenho contato com alguns deles até hoje alguns que seguem na área inclusive e eu gostei muito da experiência saí porque meu foco realmente estava aqui no estúdio estava dando um gás e meu tomando assim você sabe o tempo a gente prepara a aula e a gente não faz qualquer coisa eu faço com aquele carinho tudo o maior carinho do mundo então demora vou lá preparar a aula amo isso se eu me focasse só nisso só que o meu estúdio já me demanda demais e apresento o evento e às vezes pego o evento do agronegócio que eu apresento alguns aí que me leva três dias direto deixo meu estúdio de lado volto no estúdio começo a gravar de madrugada edito não estava dando para conciliar tudo mas foi muito rico a experiência no Senac nesse tempo é muito legal trabalhar com porque assim uma coisa que o Wagner Ferraz falou na live que a gente fez você está lidando com o sonho do outro então qualquer deslize pode pôr a perder este sonho é uma crítica muito ferrenha que nós fazemos em relação aos treinamentos online há muita coisa duvidosa falta cuidado com o sonho do outro e o Senac possibilita isso você tem tempo para preparar as suas aulas mas cara te toma muito tempo realmente a docência não é fácil não para quem olha de fora fala professor os caras perguntam assim professor você faz outra coisa ou só dá aula? como assim só dá aula? dá mó trampo produzir uma aula você não tem ideia muito a gente faz com falei do Kleber o Kleber conclua não o que a gente faz com muito carinho dedicação leva a sério perfeccionista quer fechar todos os pontos os detalhes ali para passar o máximo possível que a gente pode então realmente dá um trabalhão no melhor sentido da palavra trabalho claro e tem que ser assim já tive em mesa de contratação nossa rádio FM e aí está lá o candidato a locutor e aí o coordenador pergunta assim você fez Senac? aí o cara fala sim qual a unidade? unidade tal o cara pergunta com quem? fulano aí quando fala o nome do fulano a mesa inteira fala assim ali já fechou a porta do cara então é importante você ter uma boa reputação também quando você estiver dando as suas aulas é muito comum o Senac contrata os locutores para fazer esse tipo de trabalho porque vai junto com o aluno a sua marca e pode abrir portas e pode fechá-las exato olha o Kleber aqui a gente tinha falado o Kleber tinha comentado agora há pouco como é que é hashtag não crie remorso não crie rancor não guarde rancor o Kleber diz assim estamos vivendo em uma era ultra rápida às vezes falta um pouco de paciência e resiliência das pessoas querem conseguir e a qualquer custo e a linha tênue que o Edu fala eu associo muito a isso quero entrar de qualquer jeito tem que ser agora no meu tempo e não é no tempo da gente não Marcelão eu vejo muita gente nova preocupado lembro até alunos perguntando na época sobre equipamento equipamento isso aquilo cara não tem mágica o Winston Clay você conhece né o locutor que mora em Atlanta uma lenda uma lenda fantástico ele uma vez postou no Facebook eu queria ter guardado aquilo vai saber onde eu acho agora qual grupo não lembro mais mas um texto lindo acalmando essa galera pedindo calma pra essa galera meu primeiro tenham horas de voo ele falava muito isso tenham horas de voo trabalhem hoje não sei o que esqueçam equipamento esqueçam isso aquilo vão criando horas de voo e era um texto bem bem poético assim realmente fazendo uma analogia a esse mundo da aviação foi lindo o jeito que ele escreveu isso eu gravei muito e sempre tento passar quando troco uma ideia seja com um profissional de qualquer área que seja começando ou muito ansioso num determinado momento que eu percebo assim ou até pra mim mesmo momentos que eu tô assim eu falo calma calma vai devagar paciência vai rolar vai construindo continue nessa aceleração é tudo pra ontem difícil assim né tempo passando a milhão agora nessa situação de pandemia pô tá fazendo um ano já enfiado em casa né passou voando já estamos entrando em março que loucura e se a gente entrar nessa vibe aí não é nada saudável haja saúde mental Edu e tem muito a ver com os nossos tempos né nunca na história da humanidade a gente tá vendo viu isso tanta gente sofrendo de ansiedade depressão esse mundo acelerado exigente competitivo então infelizmente ou naturalmente tá acontecendo isso é fato qualquer área qualquer pessoa qualquer família sem dúvida e é terrível né porque a gente deixa de degustar o caminho qual que é o grande barato da vida é percorrer né o caminho ver as coisas isso que você falou aí do windsor né então é voar e observar por cima das nuvens o que que tá acontecendo para depois pensar aí no equipamento em outras coisas que são importantes mas que não são prioridade e a gente tá deixando de fazer isso né cara exato sentir o vento na cara a gente fica com essa coisa do chegar lá o que é chegar lá né o que que é fazer sucesso é tão relativo se você tá vivo tá trabalhando com uma coisa que você gosta você já tá fazendo um baita sucesso se você sobrevive o seu ganha-pão é um negócio que você curte você já faz mais sucesso que a maioria das pessoas muita gente trabalha com coisa que detesta então é bem relativo né enfim estamos ansiosos vivemos um momento de muita ansiedade isso é complexo e bem delicado Edu desculpa te aluguei hein o instagram anteriormente quando dava 59 minutos de live ele derrubava falava malandro você não falou perdeu pá derrubava agora não ele deixa a gente falando aqui eternamente mas é claro que a gente não vai ocupar esse espaço todo pra que tenha aí a oportunidade pra que tenhamos a oportunidade de fazer uma nova conversa mais à frente sobre outros temas referentes aqui ao nosso fazer profissional que é o da locução então uma questão as pessoas podem se juntar a você nas suas redes sociais tudo bem quem acompanhou esse vídeo quem for assistir esse vídeo posteriormente pode chegar pode colar aí contigo claro que sim sempre sempre bem-vindo bem-vinda pra troca de ideia pode entrar no meu site tem meu e-mail lá redes sociais pode adicionar seguir tô aqui sempre à disposição pra trocar ideia e fazer parte desse nosso mercado profissionalizar cada vez mais e deixa eu aproveitar e falar pra você que em breve eu vou lançar uma mídia multiplataforma podcast canal do youtube também sobre autoconhecimento que é algo que eu gosto muito que é uma coisa natural desde moleque e eu não vou definir nada agora mas em breve vão ter novidades por aí com apresentação e também com áudio projeto pessoal já fica o convite fica o convite quando o projeto estiver pronto se você tiver pra colocar pra rodar você me avisa a gente faz uma nova live pra conversar sobre esses assuntos acho que é importante falar sobre autoconhecimento autodesenvolvimento tenho certeza que você vai ser muito bem sucedido e deixa eu te falar uma coisa que eu te falei por escrito mas é importante falar agora então eu tô lá no SENAC toda turma de locução comercial eu falo pros caras assim agora vai aí na internet pesquisa os locutores e traz as referências acham os caras aí que vocês acham que são bons e aí toda turma vem em dois ou três e fala tem esse cara aqui Edu Oliveira aí jovem você alcançou o sucesso um cara que é leigo vai procurar os bons locutores e acha o teu trabalho e fala esse cara aqui é bom pô aí você arrebentou né que delícia ouvir isso que delícia receber um feedback desse juro maravilhoso maravilhoso é incrível eu tô falando com os outros docentes do SENAC alguém me fala que o aluno falou ó esse Marcelo aqui é bom porque pô toda turma os caras vão procurar lá acessam os sites e tal aí chega alguém e fala Edu Oliveira esse aqui é bom gostei dele professor vai ser a minha referência por favor alunos do Marcelo que me veem com uma referência entrem em contato vamos conversar vamos trocar ideias sobre a área faço com o maior prazer do mundo adoro amo essa nossa área sou apaixonado por pessoas também por troca de ideias por evolução tô aqui pra isso acho que todo mundo tá aqui pra isso no fundo no fim das contas é isso a gente tá aqui pra trocar pra construir junto da hora Edu excelente papo foi muito bom ter você aqui já que não é uma entrevista ao bate-papo deixa eu te perguntar também ué pergunta como pensa pra 2021 2022 tem projetos futuros como você se vê o Marcelo dentro da nossa área se mantendo e também se reinventando Edu a pandemia foi muito positiva pra mim então bateu bastante gente na minha porta querendo produzir conteúdo querendo gravar trabalhos comigo e eu fiquei muito contente isso é sinal de que aquilo que foi plantado ao longo dos anos foi positivo e eu tô colhendo agora de alguma forma então eu tô muito satisfeito com a situação do momento tem as aulas presenciais no Senac tem as aulas remotas no Senac tem os treinamentos online que estão fluindo e o treinamento online é legal de falar ele é sempre com preço pequenininho porque a ideia não é arrancar o couro do aluno a ideia é compartilhar saberes então aquilo que foi construído eu posso compartilhar com as pessoas sem necessariamente ter que enfiar faca em ninguém então essa ideia é trocar ideia mesmo construir uma comunidade no audiolivro você começou a fazer esse modelo agora depois você vai chegar nos grupos vai ver que tem uma galera trocando ideia construindo coisas junto e esse é o grande objetivo é construir melhorar o nosso mercado ainda que esse impacto seja pequeno porque ele é local então nós somos poucas pessoas ainda essas ideias elas vão como aquela quando você joga a pedrinha na água faz aquelas ondas elas vão sendo difundidas e a gente consegue de alguma forma impactar diversas diversas pessoas e o curso online me deixa muito contente por conta dessa capilaridade então tem a pessoa que está em Manaus tem a pessoa que está no Rio Grande do Sul tivemos uma aluna Milene Bronzatti que estava em Londres então são pessoas que estão de alguma forma confiando nos seus conhecimentos para poder desenvolver as suas habilidades e trilhar o seu caminho isso me deixa muito satisfeito eu tinha no meu planejamento dar aulas mas eu não tinha ideia de que isso impactaria tanto a minha vida Edu construir o sonho do outro então quando o cara manda um áudio e fala professor gravei um job ganhei 100 conto mano isso aí não tem como dar preço para um negócio desse porque o cara conseguiu materializar o sonho dele e esse é o nosso objetivo quando nós estamos nessa função de professores ou de orientadores e eu acho um grande barato vou continuar investindo nisso talvez um mestrado alguma coisa mais aprofundada pensando na graduação mas na formação técnica eu tenho me sentindo muito feliz com esta oportunidade e dar a locução você já pensou que você faz tempo que você dá um cenac que você dá curso online que você estuda para caramba lança um livro futuramente sobre isso falta referência bibliográfica no país nos Estados Unidos tem uma porrada de livro eu tenho vários aqui são ótimos e meu falta falta isso ter livros ter material de estudo no Brasil sobre o mercado especificamente da locução não abrir demais é a locução o mercado vai está em produção Edu nós conversamos um tempo atrás e eu finalizei recentemente uma pós-graduação em neurociência na SPM e toda a minha pesquisa durante a pós-graduação foi voltada para a locução então tem um texto que eu estou produzindo que é neurociência da locução não queria dar spoiler mas está rolando está em produção e assim que possível vamos ver se dá para lançar por alguma editora quem sabe editora Senac se interessa em colocar esse livro na praça mas concordo com você tem que ter mais bibliografia para a gente poder pesquisar para impactar outras pessoas então você que está nos ouvindo agora tem um conteúdo legal aí prontinho publica bota para rodar para poder impactar outras pessoas que tem interesse aí na nossa área certo? aqui ó o Cleber falou por isso que o cara é uma referência humildade generosidade acrescentaram certamente muito para a construção dessa estrada parabéns e avante valeu Cleber Cleber é um querido dublador aí dublou como chama o Cleber eu sempre esqueço é esse que minha filha gosta fala Naruto dublador não dublou o Naruto dublou um dos personagens lá da série Naruto está sempre com a gente aí fez escola de teatro lá onde eu estudei é um baita cara Edu então vai lá agradecimentos muito obrigado foi um prazer uma alegria conversar com você nessa noite de terça-feira de carnaval dentro dessa pandemia tenho certeza que essa conversa vai se espalhar e chegar em outras pessoas aí e é sempre muito bacana poder conversar com pessoas como você que leva a sério esse nosso fazer profissional que trata com respeito todo mundo quem está chegando quem já está aí no mercado então foi uma honra uma alegria eu fiquei realmente muito feliz em ter você nessa conversa de terça-noite valeu eu agradeço Marcelão pelo convite agradeço quem participou aqui também e a gente estende aí quem quiser entrar em contato a hora que quiser rede social e-mail estamos aí valeu meu de coração Marcelão valeu galera um grande abraço para todo mundo valeu 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 do é o cara por isso que ele está aqui nesse papo valeu Erasmo Erasmo está acompanhando todas as lives ele quer migrar ele é da foto esportiva quer migrar para a locução está certíssimo valeu gente boa noite a todos e até um próximo encontro tchau